Eliminha a sujeira mais rápido, sem esforço e sem produtos químicos. Apresentamos a poderosa limpeza a vapor Polishop by Ariete. Basta adicionar água e o intenso vapor Ariete remove desde as sujeiras leves até as mais encrustadas. Mata micro-organismos, com economia, sem complicação e sem agredir a sua saúde e da sua família. São três soluções incríveis. O Steam & Sweeper varre e limpa profundamente os pisos com seu incrível vapor integrado. Com o Steam Mop 10 em 1, você tem versatilidade com seus acessórios e ainda conta com uma poderosa unidade de mão. E o X-Vapor Deluxe garante eficiência para desencrustar até as sujeiras que pareciam impossíveis, graças ao intenso vapor combinado com 5 bar de pressão. Viu só? Com a limpeza a vapor Polishop by Ariete, você tem eficiência máxima do início ao fim. Peça já pelo telefone ou pelo site e retire na loja Polishop mais próxima. Polishop. Novas ideias facilitam sua vida.